Seja bem-vindo à centésima quadragésima nona aula do curso de progressões do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte, calcular a soma dos termos da progressão geométrica, cujos primeiros três termos são meio, um sexto e um sobre dezoito. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, irei deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. O primeiro termo da progressão aqui é meio. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a razão, e para encontrar a razão, basta dividir um termo pelo aquele que o antecede. Então, ou a gente divide o terceiro termo pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro. Dividindo o segundo pelo primeiro, a gente vai ter um sexto dividido por meio. Aplicando a propriedade de divisão com fração, o que ocorre com a fração aqui, meio, que está dividindo o sexto? Simples, vai passar para cima, invertido, multiplicando. Ou seja, o numerador da fração vai virar denominador, o denominador vai virar numerador, e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Logo, teremos dois sextos. Simplificando esta fração, a gente vai fazer o quê? Dividir em cima e embaixo por dois. Ao dividir, a gente vai ter dois de por dois, um, seis de por dois, três. Logo, a razão vale um terço. Achamos a razão, temos o primeiro termo, vamos aplicar a fórmula da soma dos termos de uma progressão infinita quando a razão é menor que 1 e maior que menos 1. No caso aqui, um terço é um valor menor que 1 e maior que menos 1. Sempre que a nossa progressão geométrica estiver dentro desse parâmetro, for uma progressão geométrica aqui, cujos termos são dízimas periódicas, nós iremos utilizar essa fórmula aqui para calcular a soma dos termos. Então, vamos lá. Vamos ter o primeiro termo, meio, vezes menos 1, dividido pela razão, que é um terço menos 1. Agora, a diferença entre um terço e menos 1 vai dar quanto? Vai dar menos dois terços. Por quê? O MMC aqui vai ser 3, 3 dividido por 3, 1, 1 vezes 1, 1. 3 dividido por menos, é, vezes, né, 3 vezes menos 1, menos 3. 1 menos 3, menos 2, então teremos menos dois terços. Logo, vamos ficar com meio vezes menos 1, dividido por menos dois terços. Agora, menos dois terços é uma fração. E o que ocorre quando uma fração está dividindo um valor? Seja este valor uma fração ou não, simples. A fração, ela passa para cima, invertida e multiplicando. Então, aqui é menos dois terços, vai ficar menos 3 meios. Agora, menos 1 dividido por 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 3 meios, 3 meios positivo. Meio vezes 3 meios, 3 quartos. Logo, a soma dos termos dessa progressão geométrica é 3 quartos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.